E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui na FTG News pra vocês. Estou aqui pra poder explicar sobre o mod do Marcos Pro, o jogo que saiu aí, o FTS 18 dele. Galera, muito bem, como ele notou que na primeira versão que nós falamos aí na FTG News, que ele vira nos comentários que vocês pediram muito brasileirão, mudar algumas coisas. Então, sobre o lançamento que ia ser ontem, dia 20 de agosto, não deu certo. Então nós adiantamos isso aí, eu esqueci de avisar a vocês, mas por isso que eu falo pra vocês, me sigam nas redes sociais, curta nossa fanpage, nosso instagram, porque é mais fácil vocês comunicarem comigo, entendeu? Não tem como toda hora tá soltando um vídeo aqui, ah, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e solto o vídeo aqui não, entendeu? Então isso pra vocês vão entender aí. Então o que eu quero explicar pra vocês, como na primeira versão que eu gravei aí do FTG News, vocês pediram muito pra poder colocar brasileiro e outras coisas. Então o Marcos decidiu, então, prolongar o gamer e colocar o que vocês pediram, desejando aquilo que vocês queriam, né? Então muito bem, o Marcos Pro do canal Marcos Pro, tá aí o Marcos Vias do canal Marcos Pro, e créditos também do Antzoni, que vai usar aí, né? Em alguns lotos do cenário do mod, o resto tem tudo por ele, certo? Vai ser o mod entre ele e o Antzoni, mas o Antzoni só cedeu dele usar algumas coisas no mod. O elenco vai ser autorizado 17-18, melhorias na jogabilidade, retiradas do DLS-16, algumas equipes com seus titulares corretos e com seu capitão correto, como Real Madrid, Corinthians e entre outras equipes. Tá vendo? Vai ter agora brasileiros, adicionou brasileiros, foi o que vocês pediram, né? Muito bem. Habilidades aumentadas, overais com base no FIFA 17 e alguns overais reais prévias do FIFA 18. Jogadores promessa, todos parecidos e já mais vistos em algum modo de FTS, certo? Já mais vistos em algum modo de FTS, não tem. Exemplos como o Max Ross, o Marcos Rashford, o Gabriel Jesus, Deli Ali, Musson, Damané, Mbappé, Brahim Dias, Renato Sanches, Julian Eyre, parece, Dembélé, Dibala, Diora, parece, André Silva, Donnarumma, Gabriel Barbosa, Marcos Asensio, Marco Asensio e outros jogadores. Os jogadores que não tinha no jogo ou que tinha, mas não era parecido, todos vão ser corrigidos com seu pé preferencial correto, tipo o Dibala. O Dibala, na maioria dos pets, vem com o pé direito, certo? Então tá aí, os jogadores como vai ser corrigido isso? O Ederson, Milik, Sócrates, Pidicek, Gonzalo, Castro, Abomeyang. E nunca visto em nenhum modo de FTS também, né? Vai ter também, tipo, o Coutinho, deixa eu ver o que mais, o Mohamed Salah. Esses jogadores aí, eles não viam com o pé preferencial, viam com alguma coisa errada. E muitos outros jogadores. A chuteira vai ser atualizada a competição continentais também, europeias atualizadas 17 e 18, os comentes corrigidos, novos comentes no modo carreira, músicas alteradas, estádio modificado com prédios e casas ao redor. Também modificado, certo? E muitas mais outras novidades. Data de lançamento, ele ainda não colocou, mas assim que ele falar lá, eu vou estar trazendo pra vocês. Isso aí, ó. Não tem uma data de lançamento ainda, pois irei lançar o mod quando eu terminar de atualizar todas as equipes. Então, só se inscrever no canal do Mr. Leap, que sou eu, e no meu canal que vocês vão ver e ficar ligado lá, entendeu? Então, inscreve no nosso canal, que inscreve no canal dele pra poder ficar ligado. Os campeonatos que vão ser jogáveis. Vai ser a Primeira Liga, a Skybet Championship, a Liga Francesa, a Budesliga, a Liga Italiana, a Liga Espanhola, a Liga Holandesa, a Liga Portuguesa, que é a Liga Nóis, certo? A Merholic Soc e o Brasileirão Série A pra vocês, beleza? Então é isso aí. Print tudo, vai estar na descrição. E tudo isso que eu li aqui no roteiro aqui, ó, pra vocês, vão estar tudo na descrição. Então, se você não entendeu o que eu falei, se eu falei muito rápido, vai na descrição, que esse texto que eu li aqui vai estar tudo na descrição. Vocês conferem e vão saber o que vai vir no mod, beleza? Então desculpa por qualquer coisa aí, fique com Deus e até a próxima. Falou, tchau. E aí